Bom pessoal, continuando com o rotor de cauda, né, que o rotor antes de fazer mesmo, agora nós vamos fazer a fixação do rotor na árvore do masto da cauda, tá? Então, quem me acompanhou no passado, no vídeo dos primeiros vídeos, sabe que eu ia pôr um regulador de tensão aqui da correia, tá? Por isso que eu dividi essa parte, dá pra ver aí, pôr um regulador. Só que tá muito difícil esse regulador e não tá muito seguro pra mim fazer essa parte em duas partes. O que eu vou fazer? Eu tenho mais um cano desse aqui, eu vou colocar outro cano por cima, interiço, sem menda, e fazer o regulador das tensões com polia. Tipo carro, o regulador do carro é a polia, ou as rodâneas, né? As rodâneas, você estica a correia e afrouxa elas. Então vai ser uma maneira mais fácil, mas segura pra mim fazer isso aí. Em meio de eu fazer a cauda em duas etapas, ela vai ser inteira isso. Eu vou pôr mais um reforço na cauda, porque esse cano aqui, eu acho ele muito fino. Então eu vou colocando aqui por cima. Então eu vou colocando duplo, eu vou reforçado. Vou ensinar uma técnica de reforçar o cano. Sem precisar de pôr o que eu fiz aqui, pôr um cano dentro do outro. Nós vamos mexer ela com espuma expansiva, tá? Que ela dá muito mais sustentação pro cano. E bem mais dentro que você pôr um cano dentro do outro, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora um exemplo aqui. Aqui, esse aqui é um cano de nylon. Aquele nylon que usa pra pesca. Você sabe que ele é uma fibra. E quando ele quebra, ele solta bastante pontas, né? Então, o que é que se fizer pra resolver isso aqui? Se fizer ela aqui, ó, é cheiro de espuma expansiva. Então você pode subir em cima desse nardo aqui, que ele entorta todinho, mas não quebra, tá? Ele aguenta uma pessoa subir nele. Tanto é que eu fiz a suspensão do helicóptero dessa maneira. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Então ela é de cheiro aqui. Ela é coberta com espuma expansiva. Então se eu colocar espuma expansiva aqui dentro, esse creme vai ficar três vezes mais forte do que ele é. Nós vamos fazer o teste. Eu vou pôr espuma expansiva e nós vamos forçar ele pra ver a sustentação dele antes de eu colocar ele aqui na cauda. Tá? Tudo é teste, né? Vou mostrar pra vocês aqui do suspensão do meu antigo protótipo. Aqui é a suspensão dele, tá vendo aqui? Ó, meu peso de 80 e 87 quilos. Tá vendo aí? Tá vendo a sustentação que dá? E ele tem uma espuma expansiva por dentro. É esse aqui, né? Esse aqui é o pedaço desse aqui, né? Tá? Então ao invés da gente pôr o canto dentro do outro, que vai agregar peso, que quem faz mini-frack aí, quem quer reforçar as fases anéis, então é uma boa dica. Espuma expansiva. Não é tão caro, ela rende muito e compensa. Você pôr dentro do canto pra reforçar ele. Não é de mais nada vai deixar seu like, inscreva se você se inscreveu aí pra aproveitar os vídeos, aperta o sininho preto pra receber as notificações. e vamos começar... Eu vou pegar um cano ali, que ele tá guardado ali. Vou tirar ele do casudo pra ele começar a fazer os testes. Vocês viram aí a série que eu soltei de cinco vídeos, como fazer o rotor de cauda. Eu soltei diariamente. Agora eu vou fazer assim, quando o vídeo for grande, eu vou dividir ele, mas pôr ele no outro dia. Porque vai ficar mais fácil pra vocês acompanhar. Não vai demorar. Porque quando eu faço essa série, eu já edito o vídeo todinho, a série. Então ele já é montadinho, igual uma velha. Igual seriado mesmo. Eu monto o vídeo, divido ele em partes que eu desejo. Posso ir no YouTube programado. Tal hora ele vai sair. E eu sei que tem conteúdo todo dia. É bom pra mim, bom pra vocês. Tá joia? E vou soltar o vídeo também sobre a aerodinâmica, aelofódio. Será que precisa do aelofódio pra poder dar sustentação em uma pá ou hélice? É meio podento, né? Nós vamos fazer um vídeo desafiando a lei da física. Não é teoria, é prática. Então eu vou tentar derrubar algumas teses aí, teóricas, que só fazendo pra gente ver mesmo. Eu não sou físico, mas eu fiz uma uma hélice sem aerofódio, sem aerofódio nenhuma, só obedecendo o comando do passo, que é o grau. Quanto mais grau você põe, mais sustentação ela dá. Pra vocês acompanhar, pra vocês verem como é que é. Esse pessoal aqui lê muito, teoricamente, vou derrubar umas duas teses aí. Tá joia? Então eu vou fazer um vídeo só dessa dessa parte de aerofódio e a aerodinâmica de sustentação de pá e hélice. Tá joia? Então vamos prosseguir esse vídeo aqui. É assim que eu já colocar. Eu acho que eu vou fazer sério desse vídeo, eu não sei. Eu já vou fazer a colocação das correias. Muita gente pergunta de correia, ou cardan, qual que é melhor, qual que é pior. Todos eles é funcional. Tanto é que tem helicóptero homologado com correia e helicóptero homologado com cardan. Aquilo é helicóptero Scorpions. Você põe lá helicóptero Scorpions no YouTube, vocês vão ver. Tem bastante verde e ele é com correia. Ele é de três correias com três pulias. De fora a fora na cauda dele. E um helicóptero homologado pra duas pessoas, biplês ou monoposto, ou biplosto. Alguns falam biplês, outros falam biplosto. E tem a série dele acompanhando, construindo, passo a passo. Então tem aqui muitas dicas de par, de par, que eu peguei nesse vídeo. Agora, vamos lá. Está vendo que eu tirei? Está vendo aqui? Está vendo aqui? Está mais um dedo. Então eu preciso tirar três metros e onze centímetros dele. Vou medir agora pra cortar. Pra pôr aqui em cima. Em cima desse aqui, parafusar os dois juntos. Pôr a espuma expansiva e a cauda vai ser interiça. Ela vai vir até aqui assim, ó. Então não vai ter emenda. Essa parte de baixo termina aqui e a parte de cima continua aqui. A bandeira mais certa vai segura e mais correta pra me fazer. Então eu vou medir agora pra gente cortar ele. O cano está aqui pra ser cortado agora. Então vamos torar o o o o o. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 No canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí. E aí. E aí. Olha. Mas o engenheiro fez, o engenheiro é... Vamos lá, né? Niveladinho, gente Dá as costas para vocês aí, viu? Vamos lá Boa Ai, 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 ai Agora eu vou des... Vou desamontar isso aqui Para amontar aqui Vamos lá, mais calma Vamos lá, mais calma Vamos lá, mais calma Já chamo vocês aí Vou desparafizar aqui Para não demorar muito Já vou chamar vocês aí Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As pá não pegam no chão, é o limitador que eu vou fazer isso agora, antes de colocar as pá aqui, para nós iniciarmos a correia, o sistema de correia. O limitador é esse aqui, gente, ó. Então eu vou medir mais ou menos, mas vai ficar desse tamanho, não creio eu, né. Ele vai em duas barras aqui, para segurar ele aqui. No caso, a pá pega no chão, ele pega primeiro, evita um acidente maior, né, um dano, tá, pá. Ela é bem sensível, ela pega no chão, é fatia que vai vir. Tem um dano aqui, vou conectar aqui primeiro, para depois fazer essa parte aqui. Aqui do eixo, aqui deu 53 centímetros. A pá, né, 53 centímetros. Ela vai dar aqui, ó. Aqui eu vou cortar, aqui, vou medir a canetinha. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.